13 de janeiro, alegria e paz! Mais um dia com o nosso diário espiritual, quando as mulheres falam com Deus. E a passagem bíblica está no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 2. Eis o Deus que me salva, tenho confiança nele e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor. E ele foi o meu Salvador. Minha vida está nas mãos de Deus, tenho confiança nele e nada temo, porque ele me salva do desamor para viver o amor. Ele me consola, me cura física e interiormente. Deus é a confiança, a força e o canto da mulher de valor. O teu canto, a tua força, a tua vitória, mulher amada do Senhor. Atualmente, é muito comum a síndrome do medo, medo do amanhã, medo da violência, de assalto, de sequestro, do futuro, medo de morrer, medo, medo, medo de tudo. Que esta palavra, que hoje o Senhor nos apresente, tire todo o medo da nossa vida. Vamos tomar posse e proclamá-la todos os dias? Querida, amada mulher de Deus, marca esta passagem, coloca do lado da tua cama, no teu guarda-roupa, sabe? Um lugar bem estratégico mesmo, que a hora que você levanta, que você vai pegar a sua roupa para se arrumar, vai sair para trabalhar, está lá esta passagem, este versículo e reze nele, muito mais do que ler, reze nesta passagem, para que você já saia fortalecida, cheia da graça, da presença de Deus na sua vida. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.